Gontasai 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 Moja E M vez de M finally Ben Gontasai 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 Há dano, bicho, é bom, a dano, bicho, é si 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 si, da dan, da si, da dan, da si, toi é si, toi é si, to vai ser papilla, é si si, toi é si mítaki, toi mítaki. Deutu Kalamba, Jean-Marie Kongolo, mon vice-presidente. Tu es un nom, Bela, Lombele, Lombele Tu es un nom, Bela, Malala Balagwai, tu vois tu a Malala Lombele Querida-la, pai-la, pai-la Não me arrepende Não me arrepende Não me arrepende Nem o meu que você tem Não me arrepende Vai ter que ficar na mão Não me arrepende Vai ter que ficar na mão Não me arrepende Como é que se chama? Deixas-me da Lisbois É O que é que tem, quem é que é? Pensei emSixë Me ame bebe E tu bem na casai, tu imo, mune Fikai, tu ikane, chino, chumune Bajano, elio 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 Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadhi Kadima, Onetimou, Jimmy Karat. Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadima, Onetimou, Jimmy Karat, Onetimou, Jimmy Karat. Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadima, Onetimou, Jimmy Karat. Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadima, Onetimou, Jimmy Karat. Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadima, Onetimou, Jimmy Karat. Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadima, Onetimou, Jimmy Karat. Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadima, Onetimou, Jimmy Karat. Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadima, Onetimou, Jimmy Karat. Presidente, Solange Tiboudi, Maman Secretaire, Kadima, Onetimou, Jimmy Karat. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Inscreva-se Inscreva-se Ai, ombra, ombra, ombra Música